Fala, galera! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que sempre gera debate, mas de uma maneira leve, tranquila e bem-humorada. Você já se perguntou de onde vêm as mulheres mais bonitas do Brasil? Pois é, eu também já. E olha, a verdade é que o Brasil inteiro é recheado de beleza. Mas existem algumas cidades que ganham fama ao longo do tempo por serem berços de mulheres incríveis. Quer saber quais são? Então fica comigo, porque hoje vou te contar as 10 cidades brasileiras onde dizem que se encontram as mulheres mais bonitas do Brasil. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também deixar um comentário. Não tem como começar essa lista sem falar do Rio de Janeiro, né? O Rio é mundialmente conhecido pela beleza das suas praias e das suas cariocas. Com aquele jeitinho descontraído, pele bronzeada e um sorriso que ilumina, as mulheres do Rio têm uma vibe única. E claro, a paisagem natural só ajuda a destacar ainda mais essa beleza. Vai dizer que nunca ouviu alguém dizer que o Rio tem as mulheres mais bonitas do Brasil. Agora, vamos para o coração de Minas Gerais, Belo Horizonte. As mineiras são famosas pela simpatia, pelo sotaque doce e pela beleza natural. Sabe aquele charme que vem acompanhado de uma simplicidade encantadora? Pois é, isso é o que você vai encontrar em BH. Além disso, o famoso jeitinho mineiro de ser conquista qualquer um. Seguindo nossa viagem, chegamos à Bahia, mais especificamente a Salvador. As soteropolitanas têm uma energia contagiante, uma mistura única de culturas, cores e traços. A beleza de Salvador está na diversidade. Se tem um lugar que representa bem o conceito de beleza brasileira, é aqui. E ainda tem aquele sorriso largo e a alegria que só a Bahia tem. Agora vamos para o sul, em Curitiba, capital do Paraná. As curitibanas são conhecidas por serem mais reservadas, mas isso não diminui o encanto. A cidade tem uma herança europeia forte, o que se reflete nas características físicas das mulheres. Além disso, Curitiba também se destaca pelo estilo mais alternativo, que é a outra marca registrada das suas mulheres. Vamos subir de novo e agora vamos direto para Recife. As pernambucanas são uma mistura de raças, culturas e histórias. E é justamente essa diversidade que faz com que a beleza das mulheres de Recife seja tão especial. Elas têm uma presença forte, são cheias de atitude e, claro, com aquele sotaque nordestino que faz qualquer um se apaixonar. Ah, São Paulo, a cidade que nunca dorme também é conhecida pela pluralidade das suas mulheres. Em São Paulo, você encontra de tudo um pouco. Com a cidade sendo um grande centro cultural e de negócios, as paulistanas são uma mistura de várias regiões do Brasil e do mundo. E, claro, essa diversidade só aumenta a percepção de que São Paulo tem, sim, muitas mulheres bonitas. Voltando para o sul, não dá para deixar de fora Florianópolis. Além disso, a cidade, conhecida como a Ilha da Magia, a cidade é um verdadeiro paraíso e isso inclui as mulheres. As manezinhas, como são chamadas as nativas, têm aquele charme de praia, combinando traços europeus com a beleza típica brasileira. Além disso, a vibe relaxada da cidade só deixa tudo mais bonito. Se a gente fala de Goiânia, logo vem à mente o sertanejo, não é? Mas, olha, as mulheres de Goiânia também são um espetáculo à parte. As goianas são conhecidas pela simpatia, pela beleza natural e pelo estilo único. E não é à toa que a cidade é apontada por muitos como uma das que têm as mulheres mais bonitas do Brasil. Agora vamos para Porto Alegre, a capital gaúcha. As gaúchas são conhecidas por sua elegância e traços marcantes. A herança europeia é forte por aqui, principalmente a Alemanha italiana, o que dá à cidade uma característica bem diferente no quesito beleza. Além disso, as gaúchas têm aquele ar de determinação e força que impressiona qualquer um. Para fechar nossa lista, vamos para Fortaleza, no Ceará. As cearenses são conhecidas pela alegria, pela energia e, claro, pela beleza. A mistura de raças e a influência do sol forte dão à pele delas um tom dourado que se destaca. Além disso, o sotaque cearense também é um charme à parte. Não tem como não se encantar por Fortaleza e suas mulheres. E aí, galera, o que acharam da lista? Eu sei, escolher só 10 cidades em um país com tanta diversidade e beleza é uma missão impossível. Mas essas cidades certamente ganharam fama por suas mulheres. Claro que a beleza está nos olhos de quem vê. E no Brasil, cada cantinho tem suas particularidades. Então, conta aí nos comentários se você concorda com a lista ou se você acha que faltou alguma cidade. Vamos continuar esse papo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.